A gente acabou de esmoronar as guardas aqui Eu tô me arrumando, eu tô chorando E eu tenho certeza que me deram E eu tenho certeza que me deram E eu tenho certeza que me deram E ainda me ter machucado Eu tô me arrumando, eu tô chorando E ainda me ter gente aí de baixo Caiu agora gente isso aqui Acidente agora, caiu tudo aqui no Mix Pera, vamos ver se tira a gente aqui embaixo Caiu tudo aqui no Mix Caiu tudo aqui no Mix A galera toda correndo pra socorrer o pessoal que tá aqui Um acidente enorme Liga pro bombeiro pra me ajudar É bom, liga pro bombeiro Acidente agora, caiu tudo aqui no Mix Caiu tudo aqui no Mix A galera toda correndo pra socorrer o pessoal que tá aqui ó Acidente enorme Caiu tudo aqui no Mix Taqui, liga pro bombeiro pra me ajudar Liga, liga, liga É bom, liga pro bombeiro Prateleiras com produtos desabam no supermercado e deixam morto e feridos em São Luís Desabammano aconteceu na noite desta sexta-feira no bairro de Vinhais Linhais. Supermercado de rede varejista e atacadista estava repleto de clientes no momento do acidente. O efeito dominó causado pelo excesso de peso e volume foi visto pelos funcionários do local, mas não houve tempo. Era tarde demais. Vídeo gravado por uma funcionária já denunciava o problema em si e a preocupação por parte de funcionários. Acredita-se que as prateleiras tenham se deslocado devido a um movimento mal calculado das empilhadeiras. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram as inúmeras estruturas metálicas caídas em uma espécie de efeito dominó. No momento do acidente, havia uma movimentação intensa de clientes. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço Móvel de Urgência foram enviadas ao local. Ainda não há informações sobre o que realmente provocou o acidente. Por meio de uma rede social, o governador do Maranhão, Flávio Dino, informou que determinou ao comandante do Corpo de Bombeiros dedicação integral no acidente. O prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, informou por meio de uma rede social que enviou ambulâncias do SAMU e acionou equipes médicas dos hospitais Socorrão 1 e 2, do Hospital da Criança e Unidade de 24 Horas da Zona Rural para receber os feridos. O grave acidente foi registrado na noite de ontem e ocorreu em um dos supermercados do Grupo Mateus, em São Luís. De acordo com as primeiras informações, um operador de empilhadeira teria forçado uma das prateleiras enquanto fazia o serviço de carga e descarga de mercadoria entre os paletes dos supermercados, o que teria causado a queda de uma das prateleiras. Por serem próximas uma da outra, mais de sete prateleiras foram derrubadas em um efeito cascata. A secretária de comunicação de São Luís, Conceição Castro, confirmou que há uma pessoa morta e quatro ficaram feridas com escoriações leves. Clientes foram soterrados por uma grande pilha de produtos após as prateleiras desabarem. Imagens surpreendentes do resgate do corpo de bombeiro do Maranhão. Circuito de Segurança registrou prateleiras com produtos desabarem e atingir clientes no supermercado. É como na vida, minha gente. Você vai empilhando e empilhando tudo e mais um pouco. Aí chega um dia que a casa despenca. Nossas sinceras condolências à família da vítima, que ainda não se sabe o nome. Em nota, o grupo de supermercados do Grupo Mateus disse O Grupo Mateus lamenta informar que na noite desta sexta-feira, 2 de outubro, houve um acidente no Mix, a Tacarejo, da curva do 90, no bairro de Vinhais. Imediatamente, todas as autoridades de segurança pública do Estado foram acionadas e prontamente iniciaram o trabalho de apoio. E neste momento, realizam o resgate e o socorro dos feridos. O Grupo Mateus reforça que Neste momento, o que importa é o resgate dos envolvidos no acidente, o apoio às vítimas e seus familiares. Para nós, a prioridade é a vida das pessoas. Acidente agora, caiu tudo aqui no Mix. Caiu tudo aqui no Mix. A galera toda correndo para ressocorrer o pessoal que está aqui, olha. Acidente enorme. Liga para o bombeiro para me ajudar. É bom, liga para o bombeiro. Já estou aqui, ela está soltinha. Estão tirando tudo quanto é mercadoria de cima, é que ela está caindo, olha. Olha como ela está torta. Está toda balançando. A nova seleção que eles botaram. Acidente agora, caiu tudo aqui no Mix. A galera toda correndo para ressocorrer o pessoal que está aqui, olha. Acidente enorme. Liga para o bombeiro para me ajudar. É bom, liga para o bombeiro. Está soltinha, ela está soltinha. Estão tirando tudo quanto é mercadoria de cima, é que ela está caindo, olha. Olha como ela está torta. Está toda balançando. A nova seleção que eles botaram. Está botar tudo. Está fixado. Tchau, tchau.